olá meus amigos muito bom dia salve salve no vídeo de hoje nós iremos soltar os nossos alevino as nossas tilápias né é esse essa variedade aí a tilápia gift tá a gente adquiriu aqui beleza dentro daquele saco ele tem mais ou menos um 100 alevinos tá bom então o que eu faço qual é o processo aqui primeiro tem que deixar mais ou menos uns 30 dias esse sistema funcionando tá sem colocar é aqueles produtos beleza agora colocando produto é mais rápido da forma biologia mais rápido beleza então aqui a gente deixa circulando aqui ó por mais ou menos uns 20 minutos eu já deixei aqui circulando isso tá esses minutos e agora a gente vai soltar eles beleza o que a gente tem que deixar ele na água ali por 20 minutos para que ele começa ali a manter a mesma temperatura da água que tá ali no tanque na caixa d'água nossa beleza para que eles não venham ocorreu o choque térmico e não matar os peixes tá bom então é bem tranquilo tá a gente vai tirar aqui ó tirar essa gominha aqui que é difícil de tirar aqui os nossos alevinos tilápia gift olha que maravilha aqui ó os uiudinhos e vamos soltar eles aqui ó a hora boa hein gente e depois de tanto tempo aí ó chegou a hora de soltar eles então uns pouquinhos aqui a gente vai soltando pega um pouco da água do sistema vai colocando dentro do saco olha só olha só olha que maravilha diz a moça que tem aqui sem alevinos tá eu não contei beleza mas olha só tem até um pouco de ração aqui em cima aqui ó que eu tinha colocado no sistema geralmente quando os alevinos chegam assim não pode não é muito bom da ração tá bom esperar um pouco pelo menos aí umas duas horas três horas tá por aí e depois da ração tá bom verificar para ver se não ficou nenhum nenhum levino aqui dentro do saco tá começou um pequeno né acaba passando ali beleza e olha só e olha só que maravilha aí aí eles ali no cantinho a maravilha né e eles vieram em tamanhos diferentes tá gente então por isso que vocês estão vendo aí se repararem bem é uns maiorzinho outros menorzinho tá já veio lá da piscicultura desse jeito beleza esse sistema aqui tem que ficar circulando dia e noite a bomba tem que ficar direto tá bom beleza e depois eu vou atualizando vocês aí ó eu fiz aqui ó eu fiz aqui o bico de pato tá aqui depois eu vou colocar também uma tela uma tela branca porque como eu tenho abelhas aqui perto né eu tenho a mandaguari preta e amarela elas estão caindo aqui no sistema tá então não pode aí eu vou colocar uma uma tela aqui qualquer tela mesmo só para evitar de ter mortes de abelha aqui beleza e é isso aí meus amigos queria mostrar para vocês compartilhar com vocês a soltura dos nossos alevinos aí no sistema né espero que tenham gostado do vídeo quem gostou dá um like se puder compartilha se inscreva no canal e até o próximo vídeo fiquem com deus um forte abraço todos vocês e tchau